Ela se arruma, se perfuma, faz cabelo e faz unha, pra sair com as amigas É assim toda semana lá em casa, o amor já bateu asa, num veículo sem saída Saber que a mulher da minha vida, tá na rua com as amigas e não tem hora pra voltar Eu sei de tudo, mas não posso dizer nada, pra não ver elas em casa, tenho mesmo que aceitar Isso não é vida, meu amigo, por isso tô decidido, que vai ter que ser assim Vou sair fora, acabou minha esperança, vou levar minha mudança, vou tomar conta de mim Ela se arruma, se perfuma, faz cabelo e faz unha, pra sair com as amigas É assim toda semana lá em casa, o amor já bateu asa, num veículo sem saída Saber que a mulher da minha vida, tá na rua com as amigas e não tem hora pra voltar Eu sei de tudo, eu sei de tudo, mas não posso dizer nada, pra não ver elas em casa, tenho mesmo que aceitar Isso não é vida, meu amigo, por isso tô decidido, que vai ter que ser assim Vou sair fora, acabou minha esperança, vou levar minha mudança, vou tomar conta de mim Tem que agradecer de novo?